Sou o Erico Vieira, tenho 21 anos, lateral esquerdo da equipe da Amazônia. Sou o neto do famoso mestre Vieira, o rei da guitarrada. A minha relação com meu avô era muito boa. Meu avô sempre foi um cara que me apoiou, foi um cara que me ajudou bastante, que me apoiava no futebol, tanto no futebol quanto na música, quando eu comecei a tocar também. Quando a gente vai, a gente tenta levar o nome do vovô, até porque é um nome conhecido. Hoje eu fico muito feliz porque às vezes eu chego em Belém, muitas pessoas quando descobrem, ah, é da Tenepe do mestre Vieira, caraca, eu era fanzaço dele. E ver que o carinho que ele tinha lá em Belém era tão grande, que muitas pessoas conhecem ele, não só em Belém, mas mundialmente, porque o vovô também chegou a tocar em Copa do Mundo, já chegou a ser homenageado pelo Lula, quando o Lula era presidente da República. A gente fica muito feliz e a gente tenta manter e levar o legado dele pra sempre. sempre apoiei, né? Ele queria que ele fosse até pra música logo quando ele era menor, mas ele escolheu futebol, né? E a nossa família sempre foi ligada à música e futebol. E a gente apoiamos ele, graças a Deus, hoje ele tá com o sonho realizado, e eu tô muito feliz por ter realizado esse sonho dele. Aqui é a roupa dele, a gente ficava. Esse aqui foi um presente que eu dei pra ele, que eu não deixo ninguém pegar até hoje, foi a camisa do club que eu joguei lá em Goiânia, no Vila Nova. A gente foi campeão. Eu dei pra ele, eu não deixo ninguém tocar. Todo mundo que conhecesse o vovô ia falar, eu não acredito que esse é o mestre Vieira, pela simplicidade, pela humildade que ele tinha. Nunca vi uma pessoa tão humilde quanto o meu avô, eu falo isso. Eu posso afirmar, não só eu, né? Mas como todas as pessoas que conheceram ele, pela humildade que ele tinha, pela bondade que ele tinha no coração. E a gente se emociona por conta disso, pela pessoa que ele foi e por tudo que ele representou pra gente, né? Não só na música, mas como pessoa. Ele era um ídolo na música pra gente, mas era nosso ídolo dentro de casa também.